Qual que é o tipo sanguíneo mais raro que existe no mundo? Tem ideia? Você já ouviu falar do tipo sanguíneo nulo? Ou também conhecido como dourado? O quê? Tipo sanguíneo dourado. Eu nunca ouvi falar, né? Primeira vez. Pois é, esse é o tipo sanguíneo mais raro que existe. E pra você ter uma ideia, hoje estamos aí em cerca de 7,7 bilhões de pessoas na Terra e apenas 43 pessoas no mundo inteiro têm esse tipo sanguíneo raro. 43 pessoas em 7,7 bilhões. É raro mesmo o negócio. E você sabe como é que faz a identificação do tipo sanguíneo de uma pessoa? Ele é determinado de acordo com um conjunto de antígenos presentes na superfície da hemácia. E aquelas coisinhas aqui, aqueles pinguinhos que a gente vê na imagem. Esses antígenos determinam os tipos sanguíneos, como por exemplo o tipo A, tipo B, tipo A e B e também o universal conhecido como o tipo O. E o fator RH mostra se ele é positivo ou se ele é negativo. Ou a falta do RH, por exemplo, no caso aí dos raros, como é o nulo ou o tipo sanguíneo dourado que eu mencionei agora, como o mais raro do mundo. E os tipos de sangue mais incomuns do mundo são aqueles que é o tipo A e B negativo e o B negativo. Esses são os mais difíceis de se encontrar. Por outro lado, o tipo O positivo e o tipo A positivo são os mais comuns tanto no Brasil como no mundo. Mas me conta aí, qual que é o seu tipo sanguíneo? Coloca aí nos comentários pra eu saber.